Gilson, Pai do Senhor, irmão Costa Lúcia, Pai do Senhor, vamos pedir para os irmãos tirem o microfone, né, para não ter aquela microfonia que normalmente dá, se eles puderem vamos colocar joelhos ou colocar de pé para darmos início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus, pedimos a Deus uma bênção de perdão dos nossos pecados, que tu possa agora, Senhor, nesse momento, renovar a nossa comunhão, renovando, Senhor, a nossa fé, a nossa disposição, o nosso chamado, Senhor, para servir a Ti, e pedimos que durante esse culto, tu possas visitar os nossos corações, tirando, Senhor, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo, Deus, que muitas vezes é colocado no nosso caminho, para roubar a bênção, Senhor, pedimos que eu tu possa, nesse instante, visitar cada oração que está participando desse culto, a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos colocar sentados, vamos ouvir o louvor. Amém. 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 Vamos ter, Davi, por favor, uma oração de glorificação ao Senhor. O obreiro Davi, pois está orando, glorificando ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, pelo sangue de Jesus, que nos dará acesso à Tua comunhão, à Tua presença, ao Santo dos Santos. Nós somos gratos, ó Deus, pela condição que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nesta noite. Estamos reunidos para adorar e bendecir a Tua. Nós te adoramos e bendecemos o Teu nome, o nome santo, do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar ouvindo e cantando, participando também, com mais um louvor. Será hoje a tarde. Música Na areia não quero construir Sei muito bem, a casa vai cair Minha vibra já me diz É na rocha que devo construir Firme sim, firme sim Minha casa firme está Não darei assim na rocha, que Jesus vai nos sentar Firme sim, firme sim, minha casa firme está Em Jesus, rocha eterna, minha casa firme está Vem a chuva, vem o mar, minha casa vai derrubar Firme sim, firme sim, minha casa firme está Não darei assim na rocha, que Jesus vai nos sentar Firme sim, firme sim, minha casa firme está Alguma criança vai glorificar, você vai querer? Vamos ter uma palavra de glorificação para uma das crianças É a Gabriela, vai Gabriela Jesus, obrigado pelo meu papai, obrigado pela minha mamãe Obrigado pela minha irmã, obrigado pela esta família Obrigado por esse coleçãozinho que você nos fez Eu sei que você pode curar todo mundo desse coronavírus Que você pode curar ele Que tudo de mal pode passar Em nome de Jesus, amém 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 Mais alguma outra criança que quer orar? É só o pai liberar o microfone e deixar orar Meu Deus abençoar esse dia Abençoar a gente Abençoar as famílias E que esse coronavírus pode passar E nunca mais voltar E que Deus procura para o nosso filho Abençoar a minha família E um dia de exame Amém Amém Glória a Jesus Glória a Deus Mais um louvor é lindo Cantando com louvor Aleluia Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ter mais um obreiro aí glorificando ao Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Bendizemos a ti porque tem sido um Deus, Senhor, sempre presente em nossas vidas. Te glorificamos, Senhor, pelo teu sustento, pelo amor do Senhor. Senhor, te glorificamos, Senhor, porque até aqui não temos faltado nada, Senhor. O Senhor tem sido um Deus sempre presente em nossas vidas. Senhor, te louvamos, Senhor, porque mesmo distante, Senhor, um dos outros, mas a tua presença eu tenho nos unido, Senhor, nos nossos corações, em louvor a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de realizar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Irmão, nessa noite o Diácono Wayne vai trazer uma palavra, uma mensagem da parte do Senhor. Eu pedirei que o Elias fizesse a tradução, Elias, para o português. Ok, Wayne, você tem o microfone. Amém. Peace do Senhor. Amém. Let us open up to the book of Ecclesiastes, chapter 6, and verse 12. Ecclesiastes, chapter 6, and verse 12. Verse 12, it says, For who knows what is good for man in life, all the days of his vain life, which he passes like a shadow? Who can tell a man what would happen after him under the sun? Amém, irmãos. Ecclesiastes 6, verse 12. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Amém. Brothers, tonight we find ourselves reading as regarded as the wise preacher Solomon. Amém. Nós acabamos de ler as palavras daquele que é considerado o sábio pregador, rei Salomão. E, através da inspiração do Espírito Santo, ele nos apresenta uma pergunta. E, nessa noite, nós temos questionamentos em nossos corações. Não apenas nós dentro de nossos lares, mas pessoas ao redor do mundo têm questionamentos dentro de seus corações. Todo ser humano, não importa sua origem, o rico, o pobre. O desabrigado, o abastado. Todos se preocupam com o dia de amanhã. Mas a igreja é fiel, nós temos essa paz em nosso coração. Porque o Senhor nos diz, não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Porque não importa a situação em que o mundo tem que enfrentar, O próprio Senhor Deus tomará conta de seu povo. Ele tem se revelado a nós através de dons espirituais. Anjos se acampam ao nosso redor. Necessidades estão sendo atendidas. Até mesmo durante essa pandemia, o Senhor Deus está resgatando aqueles que ainda não estão salvos. Por que? Porque o nosso Deus é soberano. Nada vai acontecer a não ser que o nosso Deus permita. Então, nós nos descansamos na presença do Senhor. Por que? Porque a Palavra do Senhor nos diz que Ele é a nossa fortaleza e nosso refúgio. Ele é a nossa proteção presente no momento de dificuldade. Ele diz que é a nossa proteção presente no momento de dificuldade. Ele é um presente proteção. Não é uma palavra muito usada na linguagem em inglês. Mas quando se fala muito presente, isso quer dizer que o Senhor Deus está presente conosco a todo momento. Até mesmo nesse momento em que estamos vivendo, o Senhor está conosco o tempo inteiro. O Senhor Deus está manifestando o Seu poder e a Sua glória. É por isso que até mesmo nas reuniões de grupos, o Senhor está derramando as Suas bênçãos. Até mesmo nos dons espirituais, o Senhor está mostrando o derramamento do Espírito Santo sobre as famílias. Por que? Porque a Sua Palavra é verdadeira, Ele está sempre conosco. O verso 12 diz, Novamente no verso 12, Em Eclesiastes 6.12 Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois de debaixo do sol? Nenhuma outra pessoa conhece o nosso futuro além do nosso Senhor Deus. Essa pergunta foi feita milhares de anos atrás. Milhões e milhões de pessoas vieram e viveram na face da Terra. Mas não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma pessoa no mundo que conhece o nosso futuro. Mas nós sabemos de uma coisa esta noite. Que o nosso Deus está próximo de retornar. A Bíblia fala que Ele está às portas. Por isso que a Palavra diz que o dia que eu estiver me aproximando, não endureça o seu coração. O Senhor Deus quer reestabelecer o seu relacionamento com o ser humano. O Senhor Deus quer que cada habitante da Terra tenha uma vida eterna. O Senhor Deus está batendo a nossa porta esta noite. E Ele diz, O dia que tu escutares minha voz, não endureça o teu coração. Existem dois fatores que cada homem, mulher e criança vão ter que se dar conta nesse mundo. Eles vão morrer, ou eles vão ter a morte fisicamente. Ou então eles vão ver o Senhor Jesus retornando. Existem dois fatores. Você morrer ou você vai ver o Senhor vir. Então, só existem duas situações. Ou você vai morrer fisicamente, ou você vai ver o retorno do Senhor Jesus. Mas em qualquer das duas situações, nós apenas desejamos ouvir uma resposta do Senhor Deus. Nós queremos ouvir o Senhor Jesus dizer, Bem-vindo, meu bom e fervo de servo. Nós queremos ouvir o Senhor dizendo, Abençoado seja você, meu servo fiel. Vai ser um dia triste para muitos. Vai ser um dia muito triste para muitos. Porque há alguns que Ele vai dizer, Departem de mim, eu nunca sabia você. Porque muitos estarão ouvindo, Afaste de mim, eu nunca te conheci. Então, deixe todos nós tomarmos esse tempo, Para onde não estamos na igreja física. Então, nós todos devemos aproveitar essa oportunidade, Agora em que não estamos na igreja. Mas a palavra diz que nosso corpo é o templo do Senhor. Mas a palavra diz que nosso corpo é o templo do Senhor. Todos os dias nós devemos ter íntima comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos chamar ao Senhor e nós podemos escutar a sua resposta. Ele vai continuar nos visitando com dons espirituais. Ele vai continuar derramando suas bênçãos sobre o Seu povo. Então, devemos continuar na presença do nosso Senhor. Nenhum de nós poderia ter imaginado que agora não estaríamos nas nossas igrejas. Mas o nosso Senhor Deus sabia. Então, nós devemos perguntar a nós mesmos, Como igreja, ou às vezes até mesmo individualmente, Onde nós estamos? Talvez o Senhor esteja aproveitando essa oportunidade para nos trazer mais próximos dEle. Porque no dia em que estivermos de volta na igreja, Nós estaríamos adorando o Senhor de uma maneira que nunca fizemos anteriormente. Nós estaríamos adorando o Senhor de uma maneira que nunca fizemos anteriormente. E nós acreditamos que Ele vai derramar suas bênçãos sobre nós de uma maneira que nunca fizemos anteriormente. Amém? 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 Certo, é uma música? O pastor, eu não sei se você vai vir ou não. Amém. Amém. Sim, vamos cantar uma música. Amém. 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 Vamos ter uma das irmãs? fazendo uma oração de glorificação ao Senhor porque é muito bom estar na presença de um Deus que nos conhece que nos entende que não olha por nossas falhas que olha somente para o nosso coração e à medida que estivermos servindo a esse Senhor nós seremos sempre abençoados por ele uma irmã pode glorificar o Senhor Senhor, nós adoramos ao teu nome ó Deus, nós bendizemos a ti porque o Senhor é Deus de misericórdia Senhor Deus, te bendizemos Senhor te glorificamos porque em meio às lutas, às provações meu Deus, em meio de todas as dificuldades neste momento o mundo enfrenta nós podemos glorificar ao Senhor porque temos um Deus que cuida de nós Senhor Deus, nós te glorificamos ó Rei da Glória nós te bendizemos que o nosso coração anseia de estar contigo na eternidade Senhor Deus, nós te glorificamos Senhor Deus porque o Senhor é Deus conosco é Deus presente graças a Deus Senhor exaltado seja o teu nome Senhor Deus a cada momento a cada momento as lutas, aflições o Senhor não tem nos deixado só Senhor, o teu amor nos constrange Senhor, queremos dizer que amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro exaltamos ao teu nome Senhor pela tua igreja pelo teu povo que espera ansiosamente Senhor Deus para encontrarmos contigo na eternidade Senhor, nós te exaltamos bendizendo ao teu nome porque até aquilo nos ajudou Senhor glorificamos assim ó Deus pelo teu povo a tua igreja em nome de Jesus amém 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 eu percebi que algumas outras irmãs tiraram o microfone se quiserem também podem orar glorificando ao Senhor outras irmãs amém Jesus nós adoramos o teu nome Senhor nós te bendizemos pela beleza da tua santidade nós te exaltamos Senhor porque tu és o nosso pastor fiel conhece meu Senhor o nosso deitar e o nosso levantar nós te bendizemos pelas orações respondidas Senhor pelas glórias concedidas por isso nós te exaltamos Senhor porque a tua igreja fiel ela está coberta e lavada no sangue do Senhor aleluia Jesus amém amém porque o Senhor é um Deus conosco por isso nós te adoramos porque tu és maravilhoso Senhor e tu és o dono de nossas vidas nós te adoramos pela tua graça e por esta noite em nome do Senhor Jesus amém amém glória a Deus aleluia Senhor nós te adoramos Senhor nós te bendizemos ó Deus pelo refrigério que você tem concedido as nossas vidas Senhor pela tua palavra Senhor que trouxe paz aos nossos corações por esta oportunidade Senhor que o Senhor nos dá mais uma vez de podermos reunirmos em teu nome Senhor por este momento que sabemos que para as nossas vidas ó Deus é muito importante porque é muito bom Senhor ouvir a tua palavra ouvir a tua doce voz falar aos nossos corações ouvir Senhor os teus louvores que traz paz para as nossas almas nós ainda pedimos Senhor que o Senhor continue Senhor nos abençoando através Senhor da internet que é o recurso que nós estamos tendo no momento mas sabemos que o Senhor não tem deixado faltar nada da parte do Senhor para as nossas vidas ó Pai é por isso que com nossos corações gratos cheios de alegria Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós porque sabemos que muito mais ainda o Senhor irá fazer nós oramos agradecidos por tudo em nome do Senhor Jesus Amém Amém Senhor Deus nós glorificamos ao teu nome Senhor Deus nós te bendizemos Senhor Deus porque tu és o nosso abrigo seguro Senhor Deus tu tem cuidado de nós com amor Senhor Deus incondicional Senhor Deus nós te glorificamos Senhor porque o Senhor tem nos feito a cada dia servos vencedores Senhor Deus porque em meio as lutas Senhor Deus as dificuldades as tuas boas mãos tem sido estendidas sobre nós e nada tem nos atingido nada tem abalado a nossa fé Senhor Deus nós te glorificamos Senhor porque nós te amamos Senhor porque tu és o nosso bem maior Senhor Deus te glorificamos Senhor Deus porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós glorificamos ao teu nome no nome do Senhor Jesus Glória a Deus Amém Irmãos vamos colocar de pé para encerrar nosso culto eu te pedirei para o sábado orar encerrando e nos pedindo com abenço Amém Pai tua graça como oferta o Pai de cheiro soado nos deixe o Deus angústico Pai em tua presença e que amanhã seja na escola Bíblia Dominical no culto mais à noite também o teu nome é se glorificar do nosso lei nós oramos no nome Santo do Senhor Jesus e então não dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor salvador Jesus Cristo a cor de Deus nosso bom e eterno Pai das doces e eternas consolações de Deus amém Amém irmãos a paz do Senhor Irmãos estamos nos despedindo com a paz do Senhor amanhã à noite nosso culto é sete e meia os irmãos estejam participando vamos estar orando por esse culto se alguém tiver dom para o culto da noite os irmãos podem passar para os responsáveis pelos grupos nós iremos consultar não temos tido culto profético eu acredito que iremos começar a fazer os cultos proféticos o culto de preparação estamos orando para o Senhor da Donça e os irmãos estejam convidando também amigos para participarem desse culto para que o nosso culto domingo à noite possa ser um culto evangelístico é um momento próprio para isso nós temos muitos familiares que estão no Brasil alguns aqui em outras partes do mundo e essa essa ferramenta é muito boa nos dá a condição de evangelizarmos esses que estão longe às vezes não estão podendo frequentar uma igreja não tem não estão ligados a nenhuma igreja então é um momento próprio é isso então os irmãos se quiserem podem passar o link do culto para eles também amém amém nossa sabe alguma coisa mais meu amigo amém 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 então vamos aí agora deixar os irmãos os momentos de compradenização uns com os outros aí quem quiser ligar o microfone agradecemos a presença dos irmãos de Houston os irmãos de Porta Sainte Lúcia os irmãos de Porta Sainte Lúcia a sua paz do senhor paz do senhor Pátio, 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 Pátio. Pátio, 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 Pátio. Pátio, Pátio. Pátio, Pátio. Pátio. Pátio, Pátio. Pátio, Pátio. Pátio, Pátio. Pátio, Pátio. Pátio, Pátio. Pátio, Pátio.